Gatos Maravilhosa, Lusitana por aqui. Onde eu ando metida, queridos? Onde eu ando metida? Vocês não imaginam. Hoje decidi interagir um pouco num dos grupos do Red Pill. Vocês não imaginam, não imaginam. E nesta interação aqui eu me apercebi mesmo bem o que eu ando metida. O sentido da minha intervenção é que eles deviam não estar focados tanto em chats, em beleza e que eles deviam se valorizar, etc. Com a continuidade desta conversa o Vunk me perguntou você parece que é bonita. E eu dei uma resposta brincalhona como costumo fazer e finalizei mais ou menos desta forma. Mas você pode me chamar de feia que eu no meu dicionário mental vou traduzir isso para maravilhosa. Oh, e o que eu fui dizer? O que eu fui dizer? Foi um bombardear. Eu tenho 54 anos, queridos. Tenho 54 anos e fica resistado no canal. Vocês sabem que isto é um canal de ar de emoções. Vai ficar resistado. Primeira vez na vida que alguém me faz um longo teste de resposta a dizer que eu sou feia que eu sou velha que eu sou isto que eu sou aquilo. Vocês já estão vão a perceber onde é que eu quero chegar. Portanto os meninos lá do grupo saibam que em Portugal primeiro mulher da minha idade não é desconsiderada como aqui já disse isto várias vezes tanto que tenho 54 anos e nunca ninguém me chamou velha e nunca ninguém me chamou feia. Portanto mesmo que as pessoas sejam feias as pessoas não estão focadas em desprestigiar os outros és feia és velha não isso não faz parte da nossa cultura. Fiquei resistado para a minha história de vida precisei de vir ao Brasil para que um homem se dirigisse a mim com toda a frontalidade com toda a desiligância és feia és velha. Porquê que eu decidi gravar isto? Para dizer o seguinte a esses homens eles estão sempre preocupados porque existia lá uma flor e muitos estavam a dizer que se não for bonito não adianta tentar porque se não for chato não adianta tentar porque elas só querem os bonitos queridos está a faltar muito muito em muitos homens para além da beleza as respostas que eu recebi meus amores eu sei que alguns vão ver este vídeo as respostas que eu recebi meus amores não é beleza que está a faltar não não é beleza de forma nenhuma preocupem-se em valorizarem mais a pessoa que são e não é com auto-enganação como vocês me responderam que eu estava me auto-enganando dizer que era maravilhosa não estou me auto-enganando eu sou uma pessoa que trabalha desenvolvimento pessoal em mim há mais de 30 anos eu sei das minhas lacunas sei dos meus defeitos trabalho todos os dias para melhorar sempre que falho gosto de fazer análise quantos de vocês que foram indelicados comigo nas respostas se dão ao trabalho no final do dia de verem as coisas boas que fizeram verem as coisas ruins que fizeram e ver o que poderiam fazer para melhorar asquelas que não foram tão boas quantos de vocês fazem isso eu faço isso há imensos anos portanto uma pessoa dizer como eu afirmei que me sinto maravilhosa foi uma forma de eu entregar energia positiva dizer que todos vocês deveriam se sentir maravilhosos como eu deixei lá escrito não não é de forma nenhuma eficaz para um ser humano entrar em ondas de realismo absurdas onde vocês sempre escrevem aqueles comentários como como voltaram a escrever hoje se não for lindo não interessa não vá o ser humano vai muito mais para além da beleza o ser humano vai muito mais para além da beleza e vocês pela interação que eu tive hoje com vocês porque sei que alguns vão ver este vídeo eu vou dizer o seguinte o que está a faltar em vocês para conseguirem a mulher dos vossos sonhos mas de certeza absoluto mais importante não é a beleza está a faltar delicadeza está a faltar sensatez está a faltar educação queridos quem diz o que quer tem que ouvir o que não quer mas que vocês que vocês ouçam isto no sentido de refletirem se bem que não vai ser isso que provavelmente vai acontecer porque as pessoas não estão abertas a se descobrirem a si próprias as pessoas estão abertas a disparar para tudo e para todos e a forma mais eficaz que aquele que está descontente consigo encontra é realmente de atingir outras pessoas o cavalheiro que me escreveu lá que eu sou feia e sou velha considerei como escrevi lá que é uma falta de respeito gigantesca e que ficou mal foi para você não para mim se eu sou feia ou se eu sou bonita segundo o olhar de cada um pertencerá exclusivamente ao olhar dessa pessoa agora você naquele longo teste que escreveu falou muito mais de você do que de mim quanto à minha idade saibam vocês que não estão a acompanhar os nossos conteúdos saibam que na Europa e em Portugal uma mulher com a minha idade não é desvestigiada uma mulher com 80 anos mas não é desvestigiada eu escrevi lá em resposta e é a minha visão porque vocês têm fomentam demais ver a mulher como um objeto sexual é claro que uma mulher depois dos 30 já vai ter um VSM baixíssimo vocês só focam na vertente animal sexo pois bem na Europa não é isso que é fomentado preciso de deixar novamente aqui no canal porque as respostas que me foram dadas eu fiquei mais uma vez perplexa descobrindo o Brasil só que não posso acrescentar o melhor do Brasil porque eu não acredito não acredito que todos os brasileiros tenham as condutas das respostas que eu tive tenham a forma de ser enquanto homens nas respostas que vocês me deram não acredito vamos ao nosso aspecto físico quando o nosso aspecto físico atrapalha muito muito aquilo que somos sim você deve se focar absolutamente em melhorar o aspecto físico para depois você se permitir melhorar o aspecto interior porque isso está a afetá-lo de uma forma escandalosa agora a minha prioridade ao longo da vida tem sido sempre a vertente interior quem me conhece sabe disso sim eu gosto de me arranjar vou deixar umas fotos aqui para quando estou arranjada agora se eu estar arranjada ou não isso não conta nada porque eu tenho 54 anos isso também não é do meu departamento agora quero dizer esse cavalheiro que olha as coisas que eu mais amo fazer na vida todas elas eu fiz e faço com a pessoa que sou até a nível de aspecto e até a nível de idade quero exemplos ler eu não preciso de ser linda para ler aprender eu não preciso de ser linda para aprender se tiver coragem assista até o final porque eu tenho mais alguma coisa para dizer negociar bitcoin eu não preciso de ser linda para negociar bitcoin viajar eu não preciso de ser linda para viajar ter amigos ter amigos verdadeiros eu não preciso de ser linda para ter amigos verdadeiros comer eu não preciso de ser linda para comer gravar para o youtube eu não preciso de ser linda para gravar para o youtube são as coisas que mais mexem com a minha emoção falei delas empreender negociar gravar para o youtube ler aprender você acha que eu preciso de alguma dessas coisas é forçoso é um requisito fundamental para a minha vida ser lindíssima como você matacolá parece que parece que eu parece que eu lhe fiz algo mal estava a tentar motivá-lo para você descobrir o seu valor e você não entendeu lamento lamento como vê as coisas que mais gosto de fazer na vida foram estas são estas gosto de fazer muito mais gosto de saltar aqui no Rio de Janeiro saltar da Asa Delta mas gosto de outras coisas mas aquelas que mais me encantam foram estas que eu falei ou seja as que eu faço continuadamente continuadamente negociar bitcoin forex fazer negócios viajar gravar para o youtube aprender ler são as coisas que mais me encantam e o meu aspecto físico não intervém não me dificulta agora se você tem outro foco na sua vida cujo foco carece exclusivamente beleza suprema sim você está metido em grandes apuros isso sim se você está direcionado apenas para conquistar minas só pelo não porque você quer algo especial com elas nem porque você quer entregar algo especial para elas mas porque você como macho quer ser um conquistador isso aí vai ser grave vai ser grave porque há muita mulher que não para se encantar não olha só o aspecto físico como eu deixei lá e por isso vocês me atacaram não há muita mulher que não olha mas é preciso ser uma mulher de cabeça é preciso que a cabeça dessa mulher não seja oca que ela leia uns livros que ela entenda um pouquinho sobre o mundo que ela possa realmente descobrir querer descobrir um pouco de si e ela vai começar a dar valor a homens que não têm beleza também ou seja ela não se vai encantar só pela beleza agora vocês estão a querer o impossível queridos vocês estão a querer o impossível alguns dos que me responderam com uma desiligância suprema um até me mandou a merda imagine-se que glamour que glamour cavaleiro que me mandou a merda meu anjo só falta de sorte ou de sucesso com as mulheres não está em não ser um chato não está em não ter beleza um homem que tem este tipo de comportamento com outra lady com outra mulher primeira vez que você me vê na vida a primeira vez que me dá uma resposta manda-me a merda a falta de sucesso que você tem com as mulheres ou poderá ter garante-lhe que não tem a ver com a beleza nem com ser rechada ou não a mulher é um ser por demais sensitivo por demais emocional a forma como vocês interagem com elas sim aí é que faz a diferença vamos colocar à margem as interesseiras que essas são inseguras essas precisam do modus operandi para estarem sempre a validar mediante o mundo mas as pessoas as mulheres genuínas não não têm essa não têm esse foco tão específico que você tem que ser lindo tem que ser maravilhoso tem que ser também deixei lá em resposta cuidado com o tipo de mulher que você está a se envolver mas também acrescentei você para querer ter um tipo de mulher melhor daquele tipo de mulher que você está habituada a se envolver você antes de ter essa situação na sua vida você precisa de melhorar enquanto ser humano e enquanto pessoa enquanto homem não acredite que vai ter outro patamar outro nível de mulheres sendo aquele homem que não melhora enquanto pessoa que responda uma senhora uma velhinha como vocês responderam 54 anos vai à merda o que farão vocês com uma jovem de 18 queridos está a faltar muito está a faltar muito um dizia que eu não tinha abertura para enfrentar o progresso para eu melhorar queridos há muitos anos que eu não só abraço abracei o desenvolvimento pessoal como dei formações a muitas pessoas nesse sentido ajudo outras pessoas entrarem nesse caminho e quanto a mim não faço nada por mim meus queridos não está a faltar muito muito hoje tive um choque de realidade espera aí não é o homem brasileiro é um tipo de homem brasileiro que está nestes movimentos porque as respostas que eu vi queridos vocês não me conhecem e deram-me umas respostas de desilegância suprema como é que vocês querem ter sucesso com as mulheres como queridos não é beleza que está a faltar é charme é educação é respeito é consideração é valor é isso que está a faltar vou deixar esta resposta no canal porque sei que alguns vão espreitar e não se preocupem com aquilo que vocês afirmaram lá não se preocupem que sou feia e que sou velha não se preocupem assim vocês tenham conquistado tanta coisa na vida como eu conquistei mesmo segundo o vosso olhar porque eu não vou dizer que me considero feia nem velha sou uma pessoa que estou envelhecer é normal mas isso não é o meu foco eu não acordo de manhã a pensar tenho 54 anos eu não acordo de manhã a pensar tenho mais uma ruga não eu acordo de manhã a pensar qual é os negócios que eu vou negociações que eu vou fazer de bitcoin os contactos que eu vou fazer fazer a minha agenda depois acordo preocupada em ler um bocadinho aprender mais um bocadinho são essas as coisas que movem o meu mundo sei que muito poucos vão ver este vídeo mas vocês que reflitem um bocadinho em vez de estarem magneticamente magneticamente focados só em aspecto não queridos não é o aspecto que está em falha desse lado vocês que constantemente escrevem lá elas querem chaves elas querem bonitos elas querem primeiro tem que rever com que tipo de mulher estão-se a envolver primeiro tudo urgente segundo não é isso que está como falta maior não é fica a resposta e um segredinho para finalizar só alguém que está muito magoado alguém que está muito revoltado com a vida tem vontade de tentar magoar outro alguém isso é perigoso e foi isso que vocês tentaram-me atingir tentaram-me desprestigiar mas o problema não está comigo está com vocês rebaixam o que é que está de errado na vossa história não não é o peito que falta não é o músculo que falta hoje antes de se deitarem escrevam no vosso caderno de sucesso da vida o que é que eu acho que me está a causar revolta e não coloquem a culpa nas mulheres não o teu mundo passa por aquilo que tu és por aquilo que tu decides ser por aquilo que decides investir em melhorar todos os dias não a culpa não é das mulheres meus queridos agora tenho que acrescentar uma coisa repensem na vossa postura de quererem ser predadores de mulheres sim porque muitos homens só querem ser predadores de mulheres não respeitam a mulher como ela merece ser respeitada não respeitam a mulher como ela merece se eu aos 54 anos fui bombardeada da forma que fui que dirá vocês a interagirem com uma moça de 20 30 anos que dirá qual será a vossa postura quem tem educação utiliza em qualquer circunstância fica a dica tivo uma ideia vou deixar aqui no final as fotografias desta abelhinha feia e deixar umas mensagens em cada foto combinado? agora tenha você o poder de olhar para as mensagens e perceber que eu lhe estou a querer entregar valor que eu lhe estou a querer entregar agregar valor ao seu pensamento à sua forma de ver as coisas está bem? a feia portuguesa vai se despedir fiquem todos bem porque no momento que nós estamos bem connosco nós vemos tudo de cor de rosa tudo maravilhoso tudo incrível tudo incrível e não vocês não estão a mostrar naquelas respostas que estão incríveis não nós somos o que pensamos vocês estão a mostrar que a vossa vida está um dilúvio você quando está bem consigo você vê tanta mulher maravilhosa tanto homem maravilhoso tanta gente incrível você quando está mal consigo você só vê coisa ruim você só atrai coisa ruim repensem nisso vai focar as fotos da feia e as frases para vocês com muito amor beijo a velha portuguesa continua por cá fiquem bem tchau 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 tchau